Alplay CBR Pesado em cada track Fazendo hip hop a voz Respeito eu sou street A rua é nóis Meu nome é Vangel, cria de Dakota Vou mostrar porque o crime não compensa Quando precisa só chamar o super choque Que eu vou causar choque no seu sistema Minha mãe morta por guerra de gangue Filões do meu bairro com mente pequena Sou hip hop de família pobre Respeita que eu tenho história nessa cena Então a explosão me transformou Eletricidade percorreu meu corpo Tenho orgulho do que se tornou Minha mãe se sacrificou pelos outros Rage seu pai não me quer na sua casa Cheio de maldade e discriminação Acha que rap é coisa de bandido Então racistas não passarão Seria nunca foi opção Não decidi me tornar forte Ser o bastante nunca é suficiente Você já sabe o super choque E da descarga de raio no seu sistema Mas o ninguém dessa subferia Cresce na pior parte de Peltuver Como prodígio minha mente cria Máquinas contra ricos opressores A resistência de Zaun é o caminho Pros fogolumes terem um futuro Dizer que desigualdade não existe É fácil quando não enxerga atrás do muro Não se trata quanto tempo cê tem Mas como você decide usar Cria armas Hextech pro bem Trazer esperança para o nosso lar E com sucata eu fui muito além Desenvolvi uma arma do tempo E com grafite, sucata e vontade Arrisquei minha vida e mostrei meu talento Seria nunca foi opção Foi necessário Não decidi me tornar forte Preparado Ser o bastante nunca é suficiente Mas eu sou fatal Manipulo o espaço, o tempo Me chamei de eco, inventor de Zaun Essa história você já conhece Por uma aranha sofri mutação Como apenas 13 anos carrega Guardo do meu tio morrer como vilão Pois ele me mostrou, orientou Me ajudou a entender que meu grafite É minha forma de expressão E morrer nos meus braços Me olhando arrependido Dizendo você é o melhor de nós Do seu coração Enquanto meu pai tentava me fazer entender Existiu o errado e o certo Porque ele sabia que eu poderia sofrer Por gostar de algo complexo Então meus poderes me fizeram perceber E compreender minha responsabilidade Não importa quantas vezes é atingido E mesmo sendo um menino Seguindo vivo e chitaré Curso da universidade Ser herói nunca foi opção Foi necessário Não decidi me tornar forte Ser o bastante nunca é suficiente Passo muito mais Me chame Marius Morales Sou protetor do Cusbiter Descanso em paz